Salve rapaziada do meu canal, João no Grama aqui com mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje estou aqui na casa do meu parceiro Lucas, como vocês podem ver aqui, esse cenário muito lindo Opa! E aí, salve, salve! Salve! Ficou aqui de um milhão, Leandro Cheira lá! O que vocês quiserem! Então, hoje vamos fazer um vídeo diferente, uma moto totalmente diferente, que nunca vê, a gente nunca trouxe no meu canal, e não no canal dele, né Lucas? E a gente nem sabe qual moto é, só sabe que a moto é diferente que a gente nunca pegou, foi isso que o gerente falou! Porque o brother dele lá da Honda, mano, da Pernambuco Motos, falou que tem umas quatro motos, sei lá, uma moto alta! É uma moto alta, porque pra quem não sabe, eu tô com a minha XRE pra pegar uma moto alta, daí o Vinícius lá da Pernambuco Motos falou, eu tenho uma moto alta aqui pra você testar, eu só não vou dizer qual é, aí eu falei, pô, beleza, tranquilo, aí ele falou, vem aqui amanhã pra você pegar ela e fazer o teste que você quiser, aí eu, não vou negar, né? Então eu chamei o meu amigo João pra gente ir lá buscar essa moto, a gente não sabe qual parece que sabe que é uma moto diferente que a gente nunca pegou, eu nunca peguei, o João também, por um momento nunca pegou, nunca pilotou, e a partir pra lá agora! E a gente está em dúvida em quatro motos, que são Falcon, CV500, NX700, NX700, 250, alguma coisa assim. E a Transalp. Isso, porque a Africa Twin já pegou. E na minha mente, assim, eu não me recordo que tem outra moto alta da Honda. É, eu acho que não. Se tiver, vocês comentam aí, mas a gente acha que não. Já comenta aí antes de ver qual é a moto. Então é isso, mano. Tu acha que é qual, mano? Logo, você acha que é qual moto, assim? Eu tô achando que é a Falcon. A Falcon? É, é. Faz sentido. Porque, tipo, tu tem uma XRE, tu vai rifar a XRE, e vai querer o quê? Uma, além da XRE, tá ligado? É, uma Falcon, faz sentido. Tá ligado? Eu acho que não é uma 1000, porque é uma moto muito grande. E se fosse a 1000, ia ser a FK1, mano. É, já pegou. E é muito top, inclusive. Então é isso, mano. Vamos partir agora lá pra Honda. Ei, meu mano. Ele me fez acordar cedo pra gente vir, né? Ah, tô ansioso, tô ansioso. Mas é nóis. Partiu, meu filho. É isso aí, família. Depois de muito tempo procurando, perderam. Pra lá e pra cá. A gente ainda está nos perdidos, né? Não estamos achando essa Honda, velho. Vai pra mais de meia hora. Tô todo solado aqui. Lucas tá também. O sol tá quente, o garrafamento até pra moto. Olha lá, mano. Pelo amor de Deus. Que felicidade aí. Tá aí doido, mano? Achamos. A gente ia rodear três barras procurando. Você ficou pro lado do lado e ia vir pra cá. Não. Menino, só nada, viu isso? Glória, senhor. O cara chega de XR aqui. Parece que tá de cinquentinha. Não é mentira não, boy. Até BMW tem. A Honda aqui é potente. Esse negócio é bom. Caraca. Olha lá, R1200. Será que é a minha próxima mão do canal? É muito monstro, mano. Então é isso aí, rapaziada. Acabei de chegar aqui na Ronda. Como vocês viram, o meu amigo Lucas. Então é isso aí, rapaziada. Acabei de chegar aqui na Ronda com o meu parceiro Lucas. Não, não chegando, não chegando, não chegando. Então é muito deciso as motos que tem aqui pra gente poder escolher. E aí, mano? É muita moto. Sério. Mano. Não é pouco de deciso, né? Muito deciso. Mas não vai comprar agora não, tá? Só fazendo... É, só... Só pra dar um rolé. É isso aí. A Naked ou a Karenada. Mostra aqui, mostra aqui. Mostra isso aqui. Espera aí. E olha isso aí, mano. O que você acha? Bom, eu pergunto primeiro a você. Naked, essa aqui, Mil ou a Karenada? Mano. Não pra cilindrada, se fosse Naked ou a Karenada, cara. Ah, é? Eu acho... Não pra cilindrada. Não pra cilindrada, mas se fosse Naked ou a Karenada, escolher igual. Mano, eu escolheria a Naked, mano. Essa moto tá muito louca, velho. O escape dessa moto faz um transforme, mano. Olha isso. E tipo... É muito diferente. Dois saídas, né, mano? Dois saídas, a roda igual do outro. Esse que eu acho louco na CB1000, mano. Que tu falou. Sim, eu e Naked. E tu? Naked também. Mano, a gente tem o mesmo gosto. Então é isso. Eu ia ser eliminador de placa. Mas a Karenada também é muito bonita. É. Não passou mais longe. E essa placa? Tu falou o que? Ele já li aqui ou tá lá pra cima? Vamos agarrar lá pro alto, rapaz. O vendedor falou ali. Não sei que os caras aqui dizendo que vai tirar o suporte e botar a placa pra cima. E eu faria isso. Quando tu falou isso aí. Ah, não faz isso. Mas eu falei, eu faria isso, tá ligado? Olha, ele não comenta o suquinho, cara. Mas é isso, mano. A moto tá top. Só que a gente já sabe qual moto vai levar. É, qual é a moto? Vamos lá? 500. Vamos lá dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Subala, subala. Vou mostrar a moto. E aí? É essa daqui. É essa daqui. Como eu vou sair da XRE, eu tenho que cobrar uma moto alta. Então, tipo, trazer a cilindrada, a próxima seria uma 500, tá ligado? Vou fazer um teste nessa aqui. Essa aqui é 2016. Vamos fazer só um teste. Não que vai sair essa moto. Vamos fazer esse teste. Nessa moto aqui, ó. É pequenininho, né, mano? Deixa a XRE, tá? É, rapaz, mano. Minha, você é bonito, velho. Então, vamos fazer um teste. O que é isso aí? Oi? Duas pontinhas, velho. Eu acho que dá pra chegar aí no caso. Monta dela aí, monta dela aí. E aí? Acha o seu legal, mano? É leve, né? Pensada, né? É um moto leve. Eu gostei. Tipo, é mais... É grave? É. O moleque lá atrás dela, na chamarilha dela, é o da XRE, assim. Tipo... Essa coisa. Porque o banco dela é mais largo. Ela é alta, mas o banco dela é mais largo. Eu só vou saber testando o dano. Não é nada. Eu acho que essa aqui é a forma de botar, ele sempre fica melhor. Até porque tem mais torque, né, mano? É demais. Então é isso. Logo mais. Eu também. Botava com a ampulha, fumei. Mas tem jeito. Não é diferente? A XRE é mais alta, porém... E o banco dessa é mais largo, mais confortável. E o bom é que o bidão dela aqui é alto, mano. Isso. O cara não fica tão baixo. O cara fica mais rápido. É, o bidão dela ali. Mas tem... A gente falou. Vamos fazer o rolo na BM. Vamos. Logo mais, vamos voltar com esse vídeo, ó. Logo mais, vamos voltar com esse vídeo, ó. No Motovlog Raizo. E é nóis. Então é isso aí, rapaziada. Como vocês já viram, foi a CD 500X. Mano, eu nem passava o meu momento que ele ia ser ela, tá ligado? Eu falei, mas... Nem sabia. Nem sabia. Eu chego lá, já comeu um choque. Poder mostrar o vídeo. Que não. Que primeiramente foi mostrar lá com a PCX. Vocês vão ver no vídeo. Mano, aí, ó. Tem 6X. Moto volta. Tem nada a ver, tá ligado? Vamos mostrar ali, vamos mostrar ali na frente. Então, rapaziada, a moto aqui é essa. Olha a motoca. Mano, é bonita. Olha a diferença. Da F8 pra ela. É. É quase o mesmo alto. A F8 é bem mais alta. Um pouco mais alta. Mas é quase igual, mano. É topada. Essa moto aqui é uma moto alta, baixa. Eu acho que vocês entenderam. É, é mais ou menos isso. Ela é alta, mas é baixa. É. Agora a moto é maior. Aqui vamos. Monta aí. Rio de capa. Olha a moto dela, mas eu não fico assim, ó. É, ela é um moto alto ou baixa. Ela é alta, porém, é uma alta mais baixa, vai. E a pegada dela é boa, Luiz. Gostou de pilotar? Gostei. Fique pau. Mas, realmente, eu zinho aí, eu vim com ela no motovlog. Meu amigo ficou com medo. Me lascou. Não, medo não. Fique com pavor. Muita gente ficou pra grau, né? O Antônio começa a morrer com esse negócio dele. É. Enfim, eu não vou falar muito. Próximo vídeo você vai gostar bastante. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos. Segue aqui na rede social. A rede social, a companhia social, a comunhão. O Instagram. Segue lá, João. Lucas.pranço. Tamo junto sempre. E é nóis. Fui. Que game, mano. Fui. Abre a cola, gente. Abre a cola, gente.